Bom, por favor, enfrento Juliana e Eduard. Fico extremamente feliz de estar lá na frente como destaque positivo, mas eu quero ganhar. Os dois foram os melhores, tem uma prova muito, muito decisiva, mas sim vai ter um melhor. Eu vou deixar a palavra para o Ale. Olha gente, não foi fácil chegar a essa conclusão aqui entre nós. Eu queria parabenizar todos primeiro, porque acho que colocaram paixão naquilo que a gente já faz com tanto amor lá na fábrica. A Juliana foi por um caminho um pouco mais conhecido, a execução estava muito boa, à exceção, como falamos, do pontinho da massa. Mas faltou um detalhezinho para surpreender, como já falamos. Já o Eduardo fez uma coisa diferente, fez esse ganache meio abrigadeirado, né? Ficou com um sabor muito bacana. Mas quem que vai subir para esse mezanino hoje? Depois da nossa longa discussão aqui de pontos, de ideias. E assim, muito mais pela ideia do que pela execução final, porque ela pode melhorar bastante. Vai lá, Alemão, é com você. Tá bom? Parabéns, Eduardo. Você está salvo hoje, tá? Obrigada. Eu fico extremamente frustrada. A sobremesa dele não dava para uma pessoa comer, então acho que não é parâmetro para se comparar uma com a outra. Eduardo, você está nas quartas de final, cara. Eu venho trabalhando a questão da confiança faz bastante tempo. No fundo, eu sei do meu potencial e a hora de mostrar é agora. Eu acho que eu tive uma vitória na hora certa, para garantir o top 4 e só assistir o pessoal se matar lá embaixo na prova de eliminação. Ale, toda vez que você vem aqui é uma alegria, porque você traz uma coisa que a gente ama, que é chocolate. Muito obrigada por mais essa visita para a gente, tá bom? Parceirão. Eu que agradeço, né? Sempre uma honra e um orgulho ver os bons amigos aqui. E poder colaborar aí com essa galera, que vai dar muito certo. Tenho certeza disso. Obrigado, pessoal. Obrigado. O Rogério é mãozinha. Obrigado. Nossa, foi uma prova. Foi pouco, Juliana. Nunca tinha tanta mudança na nossa decisão. É. Bom, então, para vocês agora, prova de eliminação. Tem pouca gente na cozinha. Tem, hoje vai ser complicado. É isso, gente. Prova de eliminação. E quem vai tirar um de vocês do Masterchef é um bicho grande, complicado e que não fala português. E aí ficou fácil. Não? Não. Não fala brasileiro? Não fala brasileira. Português ele talvez fale. O produto que tem nessa caixa é um ingrediente que tem que saber trabalhar, porque ele tem um sabor um pouco extremo. Ele é usado em datas festivas. São pratos bem sofisticados e deliciosos. Imaginam o que pode ser? Está no momento do Masterchef que qualquer coisa pode aparecer. Então, nem imagino que seja a prova de hoje. Ah, gente, vai. Não. Não fala brasileiro, mas fala português. Será que é bacalhau? Bacalhau. Se for bacalhau, menos bom. Peixe, de novo, não. Não, 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 não. Bacalhau, português. Bacalhau. Mais um peixe para a Lorena. Eu já comi num restaurante português, mas nunca fiz. Então, aqui temos peixe inteiro salgado, o lombo salgado com espinho e lombo de salgado. Nós temos aqui dois tipos de bacalhau. Esse lombo de salgado é do gado morru, que seria o rei dos bacalhaus. Talvez o mais sofisticado tem a vantagem de que depois de hidratado vira uma aposta muito, muito alta e muito macia. E depois tem o gado macrocefalos, que é, se bem o bacalhau delicioso não tem a mesma particularidade que o morru, ele tem menos colágeno. Então, ele não se solta em máscara do mesmo jeito que o outro, mas também é muito saboroso. Os dois têm basicamente a mesma particularidade. São peixes que se curam e para isso se salgam. Então, existe expertise não somente em saber cozinhar o bacalhau, como também em saber desalgar o bacalhau. E não é um peixe tão simples de cozinhar, porque ele tem muita gelatina, muito colágeno, bastante gordura. Então, que ele pegue sabor, perdendo o sal, mas trazendo de volta o sabor do peixe fresco, é um grande desafio que poucos conseguem fazer. Não precisa fazer um prato de bacalhau, do jeito que se quiser. A criatividade é sua, mas o bacalhau deve brilhar, deve ser o ingrediente principal, deve ser extraordinário. E hoje, pode ser um dos provos mais importantes do que o MasterChef. O que vai sair hoje, vai deixar os outros no quarto de final. Cuisina, cozinha, cozinha e cozinha hoje. Sim, Chef. Tem que ser meio que algo gostoso, bom, mas não dá para arriscar. Hoje não é dia. Então, gente, vocês não vão precisar de salgar o bacalhau. Ele já está salgado lá dentro. Inclusive, vocês não teriam tempo para isso, porque vocês têm uma hora de prova. Uma hora para fazer um prato sensacional com bacalhau. Porque hoje vai ser por um pelinho, né? E a gente vai ter as quartas de final formadas. Você está com cara de pânico ainda? Não faz isso, não. Não, estou pensando que eu não quero ir embora. Lorena também não está muito animada, não. Onde eu moro, a gente tem mais as lascas. Acaba que o bacalhau mesmo chega pouco. Mas eu estou aqui para me desafiar, né? Bora, né? Como a última prova foi um prato, eu fui estudar coisas muito difíceis. Como fazer cobra, como fazer enguia, caramujo. Tudo isso eu tinha receita. Menos para bacalhau. Eu acho que a Juliana tem uma receita na cabeça. Porque quando ela levantou a caixa e ela olhou, ela relaxou. Eu amo o bacalhau. Tá tranquilo, Rodrigo? Não, tranquilo não, mas não tem opção. Você já fez? Poucas vezes, mas já fiz. Mas fez. Nunca fiz um bacalhau desse jeito que está aí. Falei que eu já fiz, mas foi só migué. Então tá, tudo o que vocês precisam está no mercado, tá bom? Três minutinhos. Três, dois, um, vamos lá? Valendo. Como eu nunca fiz bacalhau, pego o bacalhau em iscas, porque são mais fáceis de você fazer ali. Ai, tamizão. Eu vou na posta, acho que é mais tranquilo. Bacalhau e azeite foi feito um para o outro. Acho que tem que ir mais nessa linha mesmo. Adoro bacalhau. Fazer também? Fazer também, mas eu prefiro assistir só hoje. Nessa etapa da competição, eu prefiro fazer o bacalhau em casa mesmo. Dois minutos, agora falta só um, tá? Sim, Ana. O ponto do bacalhau é crucial hoje. Uma hora eu sei que é curto, mas eu vou lutar até a última gota, até o último suor. Difícil entregar os pontos, viu? E aí eu pego o damasco, porque eu quero trazer uma doçura para o prato. Dez segundos. Segura. Nove. Segura, segura, segura. Oito. Segura só um pouquinho. Cadê a panca? Sete. Vou pegar. Vou pegar. Leite bacalhau. Qual é o meu? Cinco. Batata. Quatro. Três. Dois. Um. Acabou, gente. Eita, eu botei algumas cestas aí, as minhas coisas. Procura lá que você se entende. Não foi na tua, não. Isso aqui, ó. Depois você pega. Acho que foi. Me dá. Não pô, agora. É porque eu botei ele sem querer. Alguém pôs algo na minha bolsa que não é meu. Foi eu que botei aí. Obrigada. Você vai usar tudo o leite? Se você quiser, eu te dou um pouco. Tá. Na última prova de eliminação, todo mundo ajudou a Arna, todo mundo ajudou a Elton e ninguém falou meu nome. Vamos ver se me pedirem ajuda, eu vejo se eu vou dar ou não dica. Só vou saber na hora. Tô meio indeciso agora. Valendo as quartas de final. Uma hora pra um bacalhau digno de reis. Três, dois, um. Valendo. Eu posso pegar o leite agora? Você vai precisar de muito? Não. Tanto tiro, tanto que você vai usar e eu pego o resto. Tá. Eu provavelmente usaria tudo porque eu preciso de bastante molho. Mas ele é um parceiro aqui na competição e ninguém mais tem leite aqui hoje. Ó, vê se isso dá, se não eu te dou um pouco mais. Pode pegar o que você precisar, o resto você me dá. Pode pegar isso. Pode pegar. Como essa prova, descaso quinhame, pelo menos alguma coisa vai ser diferente no prato. Não vai ser só bacalhau com batata, sei lá. E aí? Bom, todo mundo pegou mais ou menos as mesmas coisas, né? Todo mundo tá com batata, com cebola, com... Sim, mas o Rodrigo pegou inhame. Que interessante. Interessante e complexo. Porque depende como. Minha maior preocupação é o molho de tomate, né? É o tomate com cacê. Porque ele pode ficar ácido e aí derrubar o prato. Então eu preciso correr com isso pra chegar no tempo certo e na qualidade do molho que eu quero. Não, essa prova não é minha. Eu acho que tem bastante gente aqui que é ótima. Mas é uma receita que eu trago de casa, que eu gosto muito de fazer. Ela é diferente. Tradicionalmente as pessoas não fazem bacalhau com molho, de tomate ou algo assim. E eu acho que tem tudo pra surpreender. Rodrigo, abre pra mim. Vai. Obrigada. Eu quero confitar esse bacalhau a baixa temperatura no azeite de oliva. Então eu praticamente pego todo o azeite disponível no Masterchef pra colocar na minha panela. Eu coloco vários temperos nesse azeite e deixo meia hora pra ele ir saborizando o azeite. Eu nunca fiz bacalhau. Peixe é meu fraco, mas eu já fiz muita coisa aqui que eu nunca tinha feito e ganhei provas assim. Então, pra todos eles não é uma prova simples. A exceção da Juliana, que fez uma carinha alegre. Ela falou lá, amor, bacalhau. Pois é, né? Já deve ter feito muitas vezes. Não é o tipo de prato que se faz todo dia na região da Ayla, nem muito menos na região da Lorena. O Rodrigo disse que já fez algumas vezes e ainda tem isso. É um troço caro. Hoje eu tô tremendo bastante. Eu não sei se é a tensão de ter só quatro participantes na prova, de estar nos finais. O leite ferveu e derramou todo no fogão. Eu não tenho muito leite. Eu tô com quatro cozinheiros muito bons aqui. Tô preocupada, com certeza. A gente tá quase lá, praticamente uma reta final e eu não quero sair. Eu acho que aqui no Masterchef você tem que ter muita cabeça. E eu acredito que as pessoas de cabeça mais firme é a Juliana e o Rodrigo, com certeza. Então, acredito que eles são mais fortes por isso. Mas cozinhar aqui, todo mundo cozinha. Tenho medo de todo mundo. Eu não tenho medo de ninguém, porque não importa o que as pessoas estão fazendo, não me interessa muito. Então, eu fico só prestando atenção no meu. Infelizmente, não tem que ir embora, não tem jeito. Eu joguei assim, não dá pra ficar todo mundo. Mas eu quero ficar, meu objetivo é ficar sempre. Sinceramente, pro meu jogo, quem eu gostaria que saia, tá lá no Mezanino. Então, qualquer um que sair agora, tá bom. Pra esse tipo de alegação, eu só lamento. Quem tá aqui em cima sou eu, quem tá fazendo a prova lá embaixo é ela. Eu não escolhi adversário. Se ela quer escolher, vamos lá. Eu não sou fã de bacalhau muito, mas tem uma receita italiana que se chama bacala mantecato, que é uma delícia. É o bacalhau cozido no aceite de oliva só. Uma vez que o bacalhau tá cozido, com um fuê, você emulsiona com o aceite de oliva, vira uma espécie de mousse, de um purê, de uma maionese de bacalhau, que é só o aceite de oliva, bacalhau, um pouquinho de sal. Se serve morno, com pão torrado. Boa graça. Bom, panela, cebola, alho porote, manteiga, dá uma douradinha, creme de leite, processo. Vou deixar um creme gostoso de alho poró, tá? O bacalhau assado, bonito, gostoso. O alho, rechalote. E vou fazer um chip de batata doce. E aí pôr uma cebolinha. Tá vendo? Menos é mais. Gostei pra caramba. Gostoso. Simples e gostoso. Em francês, faria o quê? Purê de batata, com azeite de oliva dentro, do lado de manteiga, e coimpo. Cozino o bacalhau no vapor, com um pouquinho de alho poro. Eu faço minha purê dentro do pátio, tipo um carpaccio, quente. Um pouquinho de mel de bacalhau, e eu faço uma emulsão de banhinha em cima. Emulsão de banhinha em cima. Tchau, Gacá, obrigado. Com o vinho branco. Obrigada. Não, peraí, gente. Escuta bem, tem dois tipos de cozinha. Você vai com o balsâmico reduzido também? O bom e o ruim. Tem dois tipos de cozinha. A gente que tem criatividade, e os outros que só fazem a mesma merda. Eu. Porque todo mundo faz no páscoa, no final do ano. Tá bom, gente. A gente tem criatividade. A gente tem criatividade. Você entendeu? Então tá, hashtag quem fica pro Jacão. Jacão fica. Que fica. Jacão fica. Jacão fica. Mesmo com baunilha, Jacão fica. Mas e ali? E ali, quem fica? Eu vou ficar, chefe. Eu vou ficar, chefe. Eu vou ficar. Então ninguém vai embora. O Eduardo. O Eduardo vai embora. O Eduardo vai embora. Eu vou ficar. Eu pego a parada de vapor e coloco o bacalhau um pouco ali, que é pra ele ficar mais úmido. Enquanto isso, eu boto o azeite no forno com talo de salsinha, alho, cebola, pra pegar o sabor do azeite. A principal preocupação é o bacalhau. Uma prova de bacalhau, então ele tem que tá úmido, saboroso. Não pode tá salgado. Isso aí já é 70% da prova. Olá. Olá. Olá, Jacão. Tudo bem? Posso? Tô muito tentada pra pôr o dedo. Com muito carinho. Aqui eu vou tirar. Pode ir pra pôr. Vou abençoar, tá? O dedo com boas... Por favor. É um dedo com boas intenções. Se for pro bem, amém. Ok. Senor e bacalhau, vina. Não sei. Ah. Eu vou tentar, vou provar um pedaço, que tem três aqui. Perfeito. Bacalhau no vapor, um confio, um azeite perfumado, é isso? Isso, purê de inhame. Você já fez purê de inhame, né? Já. Sabe fazer? Eu vou fazer do jeito que eu fiz a outra vez, que é o creme de leite, no liquidificador, um pouco de manteiga. Liquidificador? Eu gosto muito da ideia do bacalhau no vapor. Eu vou colocar ele no azeite, depois só um pouquinho pra dar um gostinho, senão... Bacalhau e azeite nasceram juntos. O inhame, se ficar bom, põe, senão tira. Ok. Rodrigo, você pegou alguma erva, tempero, assim? Tem tomilho. Você me dá um galinho? Obrigada. Eu decido usar o molho bechamel pra gratinar o meu bacalhau. Pra fazer o molho bechamel, você tem que fazer uma cebola piquê, que é colocar metade da cebola com cravinhos. Quero que ele tenha muito sabor. Olá. Vai fazer o quê? Chefe, eu vou fazer um bacalhau com... Lógico. Se você me falar, eu vou fazer um bolo de chocolate. Eu preferia. Mas eu vou fazer o bacalhau com o molho bechamel, batatas, azeitonas, gratinados no forno e vai ter um pouquinho de queijo em cima. Você acha que queijo vai com peixe? Chefe, eu comi esse prato num restaurante português. O bechamel é pesado. Faz. Quanto tempo? 24 minutos, chefe. Metade do tempo. Faz. Me repensa um pouco. Tá ok, chefe. Com esse som... É uma porra. Sim, chefe. Obrigada. Eu penso, repenso. Eu não tenho outros ingredientes pra fazer outra receita. Eu só tenho esse. Se tem uma coisa que eu amo, é cozinhar e servir uma boa comida que deixe todo mundo feliz. A refeição é reflexo de tudo que acontece na cozinha. A dedicação com o ingrediente, o carinho com o preparo e, claro, o cuidado com a organização. E por mais que eu seja super organizada, a cozinha sempre termina suja. Não tem jeito. E é pra isso que assiste Scott Duramax. Os panos mantêm o ambiente limpo com eficiência. E ainda dá pra reutilizar. Lavar é super fácil. E eles secam rapidinho. E tudo isso da forma mais prática possível. Opinião de chefe. É muito mais fácil acertar na limpeza do que na receita. No próximo bloco, a emoção está mexendo muito com Lorena, que precisa ser forte pra segurar a avaliação que poderá mudar o seu destino no jogo. Desculpa, chefe. O abacalhão está salgado. Eu fico apavorada quando ela diz que está salgado.